Música 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 Seja feita a vossa vontade, assim a terra como o céu. O pão nosso que está aqui nos caros, é claro que as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que não precisam. E não nos encheçamos, caímos e nos cantamos, mas nos caras, nos amamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos adorá-los, vamos caminhar também pelas nossas ruas com aquele grande, o verdadeiro segurança, o verdadeiro protetor da rua, da família, da casa, do mundo inteiro. É ele, o verdadeiro rei, é ele que reina em nossa vida e no mundo inteiro. Senhor, eu sei que é Teu este lugar, todos querem Te adorar, toma a Tua direção. Senhor, vem e ouça do Espírito, os espaços preencher, a Tua voz vamos fazer. Mais. Pode gritar, Senhor Jesus, assim, que o Teu poder eu vou nos sentirá. Meu irmão, Senhor, saber que estás presente aqui, venha, Senhor, neste lugar, venha, Senhor, neste lugar. Que estás presente aqui, venha, Senhor, sinto aqui, venha, Senhor, sinto aqui, venha, Senhor, sinto aqui, venha. E adoramos a Eucaristia, Jesus, Maria, Jesus, Rei de Amor. Pai nosso Filho, salve no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, as que na terra, como nos céus, o pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que os têm ofendido, e não os deixeis cair em rezação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém. Neste dia dedicado ao corpo de Cristo, nossa Igreja, junta-se em oração, em adoração, a Jesus que está em nosso corpo. A Jesus que se faz presente em nossa vida, em nossa Igreja, pela Eucaristia. E viva a Eucaristia! Viva! Viva a força do pão do céu! Viva! Viva o Santíssimo Sacramento! Viva! Deus te amou, nós te adoramos neste sacramento.